Oi pessoal, estou aqui de volta com mais um vídeo pra vocês do nosso PC baratinho edição 2021 Que contém a placa de vídeo GT710 de 2GB de memória de vídeo Em conjunto com o processador Celeron G530 e 10GB de memória RAM DDR3 setada a 1067MHz por limitação do processador pessoal Vamos ver como é que esse preset se sai aqui no GameCast Go, né? Deu essa última atualização aí desse Broken Fang aqui, Operação Broken Fang Vamos ver como é que esse game vai sair aqui, né pessoal? Eu consegui colocar os FPS aqui embaixo, ó E eles são brancos, que beleza, né? Aí fica um pouco ruim de ver aqui Mas eu vou falando pra vocês À medida que for fazendo aqui também mostra também Os MS, né? Qual que é o ping aí? Atualmente aqui no lobby, né? O ping tá de 4x6, pessoal Vamos ver como é que vai ficar lá, né? Deixa eu mostrar as configurações gráficas que eu pré-definir aqui pra vocês Resolução tá 1366x768 pixels, pessoal Moro tela cheia como sempre, né? Essa economia de bateria aqui não precisa porque eu tô jogando no computador, né? Deixa eu dar uma baixada nesse show aqui de tambor aqui primeiro Pra me falar Qualidade das sombras global tá no baixo Detalhe de modelo de texturas no baixo Fluxo de texturas ativado Detalhe dos efeitos no baixo Detalhe de sombreador no baixo Aumentar contraste dos jogadores ativado Renderização multinuclear ativada O anti-alize tem nenhum anti-alize ativado, pessoal Tudo desativado A filtragem das texturas tá no 2x O filtro analisado trópico, né? O V5 tá desligado pra gente ver o máximo de FPS que a gente consegue aqui no game Desfoque de movimento desativado E modo 3, monitor desativado Que eu tô jogando só com um Ah, e esse aqui? Usar sombreador está automático, né? Vamos ver ali como é que vai ficar Tudo isso aí Numa partida, né, pessoal? Vou jogar uma partidinha aqui Casual, né? Você não pode O VAC não pode O que que é isso, gente? Eu não quero deixar eu entrar no jogo, né? O VAC não pode O VAC não pode Aí, achei uma partidinha aqui, pessoal Fui expulso da sessão por quê, meu Deus do céu? Aconteceu alguma coisa com essa conta aqui Já tá sendo expulso aqui toda hora Vou ver se eu consigo resolver aqui, pessoal É, agora deu, pessoal Não sei o que diz grama que é não Fechei o jogo e abri de novo aqui Agora deu Começou a mostrar um tanto de coisa ali também, né? Nas configurações Aqui embaixo Tá mostrando o ping Os FPS Los Não sei o que que é isso Pacote perdido, né? Tá mostrando um tanto de treca ali embaixo Vamos ver como é que vai sair aí, né? Nessas configurações Essa partidinha de CS 200 anos pra carregar, mas vai carregar Só pra ficar tranquilo Que coisa, eu acelero o vídeo Vamos embora Quero ser Contra-terrorista Já tem que esperar, né? Dessa vez O pessoal tá se mantendo ali De 26 A 40 FPS Só calma a boca, velho O que é isso, meu Deus do céu? Vai pra lá, meu Deus Vai pra lá, vai pra lá Vai lá O pau tá quebrando aqui, gente Os caras estão nervosos Esse time dos terroristas Tá brabo, viu? Ah, aviso Problema na conexão Não tem problema nenhum, não 40 FPS, pessoal Nos terroristas ganhou Esperar a bomba explodir Estouro, já já era Vambora Já viram o gente aí, já? Não é possível Tem um sniper ali A mil grau, pessoal Filho da mãe Tá mirando lá na cara do caramba Filho da mãe, viu? Sou péssimo nesse game, pessoal Nossa, esse sniper também Meu Deus do céu Ele tá matando todo mundo, filho Tá matando geral, filho É, vai se manter na faixa dos 30 FPS mesmo, pessoal Infelizmente não dá pra ver o uso de CPU e tal, né Mas tá se mantendo ali de 30 FPS mais ou menos na média Agora deu uma subida ali Agora deu uma subida ali Porque tem pouca coisa pra carregar, né? O ping aqui tá... 8, né? No máximo 8 que eu vi aqui o ping, pessoal O ping tá bom aqui em casa 8 não, 37 37 Mas tá bom, hein 37, 38 O ping tá bom Bomb has been planted Não, 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 não Desarma, desarma aí pra nós ganhar Salvamos o dia Nossa senhora Galinha virou fumaça Não, 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 não Toma Nossa senhora Nossa senhora Ah, a conexão foi perdida, não Ai, que inferno Aí é sacanagem, pessoal Eu perdi só porque A conexão parou ali, ó Eu tô notando muitos erros de conexão nessa placa-mãe, pessoal Não sei se é defeito da placa-mãe Pode ser algum defeito dessa placa-mãe Que já é antiga, né? Depois eu vou tentar Usar uma conexão via USB pra ver como é que fica Porque a conexão da placa-mãe mesmo Tá dando muito erro aqui Tentei jogar, você vê Perdi aqui Por causa da conexão Era pra não ter matado três, mas Foi dessa vez, né, pessoal? Por que esse cara tá atirando, Jesus amado? Peraí Já dá melhorzinho, já Passou queda Ih, foi pro saco Vem bem que eu só tô solo Fui pra sacola, pessoal De vez eu pegar da outra arma mesmo Nós mataram meus colegas tudo também Eita ferro Nosso colegas também tá fraco, viu? Três No Vamos pro saco, pessoal Vamos jogar mais uma aqui Investigo Investigo É, pessoal Você não vai manter uma taxa de FPS muito boa Por causa do processador aí, né? Mas Já é Contraterrorista demais Vai ter que ser terrorista Que beleza, né? O que que é isso? Eu nem cheguei ainda, gente Vai 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 Respeita Filho da mãe Peraí Vou voltar agora de novo Peraí Toma, filho da mãe E agora Filho da mãe Vem embaixo E agora Filho da mãe Vem embaixo Que é isso? Partido iniciando Agora eu não morro não Filho da mãe Não tem grana pra comprar Vosta nenhuma Peraí Ali Nossa senhora Os contraterroristas Tá bravos demais Viu Que que é isso? Só profissional Filho Já era Tem grana agora Pra comprar alguma coisa Que isso tem Que é isso? Tava atirando No vento agora Meu filho Nossa senhora Vocês vão ver Eu só morrendo Hoje Pelo amor de Deus Os contraterroristas Tá bravos demais Que que é isso? Gente Tava atirando O que é isso? Filho da mãe Tinha que pegar a carga ali, né? O que é isso? A arma do cara tem silenciador Fica metralhadora com silenciador Essa é braba mesmo Olha lá pessoal 30, 40 fps, 50 O mínimo que eu vi ali foi 20 fps Quando faltava torano, ia com todo mundo junto Ih, foi pro saco Deu sorte contra o terrorista É, morreu bem feito Tá jogando a Barbie contra o Que cara lá do Kimetsu, no Yaba Ah, não tem mais dois ali Deixa eu ver o cara do Kimetsu, no Yaba Aqui Isso aí é contra eu Quem que tá do meu time aqui vivo ainda? Só tem um esse aqui Ó, esse aí é brabo mesmo, hein? Mata ela Mata ela, cara do Kimetsu, no Yaba Meu time Mata a Barbie Mata a Barbie Nossa, faltou pouco pra matar a Barbie Tá aí estressada Bom Nick Alerta Você pegou a bomba Que beleza, né? Dá a manha atirando no próprio amigo aqui, hein? Nossa senhora Nossa senhora tá ali, é por isso Ó, o cara tá... Matando geral Que da mãe Olha lá, o filho da mãe só fica ali só E aí Satanás matou Três caras sozinho E aí Ei diabo Tô vendo nada Aí Pelo menos dois eu tenho que matar, né gente? Nó Por pouco, pessoal, por pouco dessa vez Matei dois pra não ficar de graça Não quero ver contra o terrorista Quer ver o terrorista Aí ele planta, planta a bomba Aí Aí pessoal, ajudei meu time Matei os dois caboclinhos lá Só tiro na cara Tristei essa arma aqui Filho da mãe, você tá matando seus amigos Toma, otário Onde que eu morri? De onde? Cadê o cara? Ela tava ali Não tem nem jeito, né? Pare de atirar, seu burro Fala, rapaziada Tem um cara no nosso time que tava caindo É nóis, é foda aí Atira na gente Uh, aquele ali morreu Bem morrido Esses caras estavam animando ali, gente? Plantaram, plantaram Plantaram, plantaram Aí, aí, aí E aí, boa, boa Ele ainda vai morrer, pô, amor Vai Aê, ganhamos Ganhamos Cês é brabo, né? Só apertar, galera Valeu, Zé Gostei desse ritmo de assalto Oh, que maldito Oh, que maldito Do mesmo jeito que eles quase morreram também Eles morreram, né? Achei que eram inimigos, Zé Dessa vez a gente se deu bem Parece Ó Filho da manha Escondidinho atrás do negócio Nossa, não tava não Se lascou, otário A gente vai ganhar Tem dois Cadê? 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 Ih, perdeu Nossa, deu sorte, hein Já morreu Já morreu, já, já morreu Olha lá Os caras ficam atirando neles mesmo, é que isso que é foda Eu ia matar mais alguém aqui dentro Matou ninguém aqui não Só atirar a ação, desligar a maridão Já morreu Já morreu Já morreu Ó Ó Ó Ó Ó Ó Porra, essa aqui, gente? Susto bom ao dia, tá? Ah, tem um cara aqui. Aê! Aê, a gente é brabo mesmo, gente. É bom o maldito de flecha, hein? Outra. Tem pra vocês verem, maldito. Nossa senhora, o cara tá fazendo ali, né? Vai precisar, coata. Opa, peraí. Isso é hora pra parar de gravar, celular. Pelo amor de Deus. Fui pra vala de rifle, pessoal. Que isso, varou dois. Você é brabo mesmo, zé. Ganhamos, hein? O que que tá esperando a bomba explodir? Ih, eu quero ficar com a bomba, não, hein? Inferno, vamo. Tô metendo bala ali, não sei nem onde que eu tô atirando. Meu Deus, amado. Agora os caras apelou, fi, ó. Foi pro saco. Foi varado. E aí, pessoal, estabilizou mesmo ali na casa dos 30 a 50 FPS, né? Tá muito bom aí pra mim. Rodando muito bem. Rodando muito bem. Rodando muito bem. Tá bom. Cadê a bomba? Ganhamos aí. Ae. A gente é brabo mesmo. Enfim. O desgrama. O cara jogou a bomba em nós mesmos, pelo amor de Deus. Essa âmplica que tá no nosso time. Sabotando a gente. Jogando essas porra dessas bombas de negócio. Nossa senhora. Tomou. Foi pra vala. Achei até interessante pessoal aqui. Não é sub, não é rifle. Vamos meu filho. A porta tá quebrando aqui quantos fps que deu. Não vi pessoal. Põe 24 fps. 15, 16. O fogo e a fumaça aqui. Você sabe que peta pra caramba pessoal. O filho da mãe dá uma volta. É meu filho, você tá sozinho aí. Nessa luta, viu? No. Perdemos, né? Não, não falta um ainda. Não falta dois, né? Não, não falta um ainda. Pode plantar a bomba lá. Plantar a bomba. Ae, ganhamos. Conquista alcançada. Novato Notório. O filho da mãe. Para de chegar na rendiguinha. Tá indo rápido. A internet. A internet me regaçando de novo aqui, gente. A internet filha da mãe, viu? Bom, pessoal. Como vocês viram, tá saindo muito bem aí o preset. Nesse game. É claro que teve quedas ali pra... 17 fps, né? Quando o pau quebrou, mesmo fogo, fumaça, tudo junto, mas... Na maioria do tempo ficou ali a 30 fps. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like aí pra ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube. Se não são inscrito ainda, se inscrevam. E se já são inscritos, continuem a seguir no canal, pois sempre vão surgir vídeos novos de testes, unboxing, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não se esqueçam de marcar o sininho, né? Pois sempre quando lançamos de novo no canal, vocês vão receber notificação pelo YouTube falando logicamente que lançamos de novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já, agradeço a moral por vocês terem me dado e muito obrigado de verdade. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau!